Desde um OVNI visto em uma montanha da China, até um OVNI filmado em uma praia do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje você confere... Avistamentos de OVNIs Mas antes de começar, já peço a você que confira sua inscrição no canal e não se esqueça de deixar aquele like massa. Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso. Esse vídeo foi gravado na praia de Unamar, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, no dia 30 de maio de 2020. E mostra um objeto voando. E segundo informações, esse objeto pôde ser visto por pelo menos 30 minutos, até ele misteriosamente desaparecer. Cara, eu tô empucado até agora com esse negócio parado na praia. Ele tava encostado na água e agora ele tá em cima parado. O vento absurdo e o negócio não se mexe. Paradinho. No mesmo lugar. Já tem meia hora que isso tá aí em cima. Nem sobe, nem desce, tá parado no mesmo lugar. Olha o formato agora, o formato diferente. O que que é isso, cara? Foi isso. Vai, vai, você tá vendo? Era um círculo, mudou agora. Tô entendendo mais nada. Esse vídeo, segundo informações, foi gravado em Minas Gerais. E esse fenômeno foi gravado de dentro de um carro parado, nas margens de uma rodovia. E o que foi filmado foi algo muito estranho. Um homem filmou o que parece ser um OVNI. Confira no vídeo. Mano, o que que é aquilo ali no céu, velho? Fala pra mim. O que que é aquilo ali no céu, mano? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Ó. Dá uma olhada. Mano do céu. Fala sério. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo usuário João Carlos 79, em abril de 2020. E no vídeo podemos ver várias luzes no céu, em plena luz do dia, formando uma espécie de círculo. E podemos observar que muitas pessoas pararam para assistir esse fenômeno. Esse vídeo foi filmado em Xinjiang, na China, voando para trás de uma montanha cheia de neve. E o que chama mais a atenção, é a forma que ele voa lentamente, até desaparecer. Seria isso um OVNI real? Ou uma montagem? Confira no vídeo. E aí Amém. Galerinha, obrigado por assistir e se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Amém.